Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Quem fala? Eu sou o Guilherme Oss, trago com vocês mais um vídeo bacana e essa vez é da versão de New Nintendo 3DS do Minecraft, tá? Só pra mostrar pra vocês que não é emulador não, é o meu videogame, beleza? E nós vamos estar aí trazendo pra vocês então como é que funciona esse Minecraft que foi lançado aí pro portátil da Nintendo, muito antes aí, né? De ter as outras versões loucuras, né? Então vamos deixar o Start ali bonitinho, vamos dar um OK, ele vai criar uns dados adicionais. Lembrando que esse jogo, ele só roda, galera, no New Nintendo 3DS, tá? Se você quiser rodar no 3DS antigo, não vai. Deixa seu like se você quiser, seu joinha, é a primeira vez que eu vou jogar isso aqui, tá? Então vamos botar, tem Mundo do Mario, Mundo Festivo, nós vamos botar o Mundo do Mario aqui, pra dar uma olhada como é que tá. Vamos ver, Modo Sobrevivência, dificuldade fácil. Sim, podemos continuar, sim. Então vamos ver como é que tá, cara. Primeira vez que eu testo, tá? Peguei esse jogo agora e vamos ver como é que ele tá rodando, né, velho? No 3DS, porque Minecraft nas plataformas é de boa, Xbox 360, Nintendo Switch, até celular. Vamos ver agora como é que tá no 3DSzão, né, cara? Eu não vi nenhum vídeo sobre e eu realmente tô trazendo, galera, pra gente dar uma olhada e ver como é que funciona. Dá pra ver aí que só de criar o Mundo já demora pra caramba, né? Nós vamos dar uma cortadinha pra até carregar. Ó, galera. Então, carregou. Nós temos aqui as duas telas, né? Então, na tela de cima, a gente apresenta ação, né? E na tela de baixo, a gente mostra os itens e o mapa, né? Isso até é bem bom. Deixa eu ver... Então, apertando aqui, eu dou uma porradinha. Nossa, o mapa tá bem travado, hein? Dá pra correr nesse jogo? Não tem botão de corre? Olha o que corre. Nossa, mas isso aqui é uma bagaça, hein? Isso aqui tá triste, hein? Bem lento o bagulho, hein? Ó, dá pra botar assim a câmera. Dá pra tocar pros outros esquemas também, ó. Assim, ó. Então, ali eu me abaixo, assim eu levanto. Ok. Cara, por enquanto funciona. Tem um culpa aqui, que devem ser as ovelhas ou as vacas, não sei. Não, a vaca tá ali. Então, o culpa deve ser a... Para a trupa, né? Devia ser a ovelha mesmo. Vamos dar uma olhada. Eu consigo bater nas ovelhas? Nas vacas ou é proibido? Deixa eu ver. Vem lá! Tô aprendendo ainda aqui as coisas. Joga muito, minuto guioce. Não ganhei item nenhum. Tristeza? Vamos dar uma olhada. Vamos passar mais pra frente lá. Hum, por aqui. Lembrando que esse aqui é um jogo oficial, tá, galera? Não é um mod ilegal. Não é um jogo de fã. Isso aqui é um lançamento oficial, tá? Do Minecraft. Exército. Pera aí. Vamos ver se eu consigo passar rapidinho aqui. Aê! Boa! Parou a musiquinha agora, né? Chegou estranho parar toda a musiquinha assim. Porque daí fica meio solitário, né? Cara, por enquanto, o jogo funciona. É até bem engraçado estar jogando num 3DS, tá ligado? Minecraft. Esse aqui é um mapa, tá, pessoal? Que a Nintendo disponibilizou nas versões do Wii U. Se não me engano, do Switch também do 3DS. Que é o mapa do Mario. E aqui no mapa do Mario a gente vai ter o mundo do cogumelo pra explorar, né? O reino do cogumelo pra explorar. Então, o carregamento dele é ok, tá? Não parece muito, muito travado, não. Mas dá pra ver que as texturas, né? Elas carregam depois de um tempo, né? Ou seja, não tem muito o que a gente chama de distância, né? Demora pra carregar os outros bagulhos. Eu vou dar uma explorada aqui. Mas a princípio os botões é bem tranquilo, tá, galera? O 3DS tem basicamente dois analógicos. Um pra câmera e outro pra você andar. Deixa eu ver quais são os botões aqui. No R você bate. No L não faz nada. No A pula. E no Y a gente ativa o modo de construção. Maneirinho, cara. Mas agora eu quero dar uma olhada, velho, no Minecraft tradicional. Não só nesse mapa. Vamos ver se dá pra fazer as coisas que a gente fazia no outro. Corta pra mim! Beleza. Tá. Começamos aí de boa, normalzinho. Tem uma galinha ali, hein? Oi, galinha. Tudo bem? Você me dá a pena se eu te derrotar? Vem aqui, galinha. A galinha pintadinha. E o galo carijó. Tá. Eu vou tentar bater em umas árvores. Nossa, eu parei no manguezal, né, cara? O mundo com muita água, com árvore no meio, fica ruim pra derrubar elas, né? E cana de açúcar. Ok. Caninha de açúcar bacana aí pra nós. Minecraft, meu! Vamos jogar, velho! Ó, tem conquistas. Olha só. Jogo de 3DS tem conquista. E o suíte não tem, né? Suíte ruim! Chum ruim! Quero dar umas travadas, legal. Vamos ver o modo de produzir. Vamos fazer aqui umas tábuas de madeira. Eu não lembro. Eu posso usar tábua de madeira na construção? Ou eu uso outra coisa? Deixa eu ver. Por enquanto eu não posso produzir nada ainda, né? Eu preciso de mais madeira. Peraí. Vamos quebrar aqui, bonitinho. Tá faltando o som da porrada. Será que ele não tem mesmo? Vamos ver o que tem de opção aqui. Tem as conquistas. Tem as opções de som. Ah, no princípio tá tudo, ó. Tem o idioma. Ok. Assim. É uma forma de você jogar Minecraft portátil, né? É a melhor? Não é a melhor. Ou é o Minecraft sendo o Minecraft, né? Deixa eu fazer mais um pouquinho disso aqui. Deixa eu ver o que a gente tem. Eu não tenho picareta, meu Jesus. Criar. Eu preciso criar picaretas. Cortar madeira, prende de capa inteiro. Ganhar, vai ser mil por mês e tapatinga. Será que eu consigo? Ah, eu sou idiota. É claro que eu não consigo. Eu preciso fazer uma working bench, né? Guibu. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí a gente entra aqui. Aí a gente faz. Hum, eu não consigo fazer picareta ainda. Peraí. Eu posso fazer uma pá. Eu posso fazer um machado. Vamos fazer uma picareta primeiro. E eu quero ver se eu consigo achar pedra, né, velho? Olha só. Várias conquistas, velho. Vamos dar uma olhada nas conquistas? Aqui, ó. 4 de 59 conquistas. Que maneiro, cara. Cara, isso é muito legal, velho. Isso é muito legal estar dentro do jogo já. Ah, pedra. Onde é que tem pedra, cara? Eu vou ter que cavar mais, né? É aquele famoso, né? Eu cavo, tu cavas, nós cavamos. Não é... Não é bonito, mas é profundo. Isso aqui não é pedra, né? Isso aqui é cascalho, não é? É cascalho. E aqui? É cascalho ainda. Será que eu não chego nas pedras? Que tristeza, meu. E entra os cascalho, velho. Tá cheio de vomito esse jogo. Ah, cheguei na pedra. Tá bom. Vamos lá. Vou tirar os cascalho da frente. E vamos pegar umas pedritas. Que isso? De onde é que veio? Feio do céu isso aí? Ah, eu sou idiota. Eu tô botando. Que burro. Não sabe nem jogar Minecraft. Vou dar o dislike, Gui. Você não sabe jogar Minecraft. É verdade. Pega aqui, pega aqui. Vamos pegar tudo. Pronto. Sobe aqui, bonitinho. Ah, eu deixei meu working bench lá, né? Eu sou muito burro, velho. Não, não é assim, Gui. Caraca, eu sou muito ruim no Minecraft, velho. Eu tenho mais coisa no meu inventário? Deixa eu ver. O que eu posso fazer aqui? Pegar metade. Complicado isso aqui, hein? Complicado. Mas dá pra fazer, cara. Cara, como eu disse. Meu veredito sobre o jogo do Minecraft no Nintendo 3DS. No Nintendo 3DS. Você quer jogar? Funciona, tá? Funciona bonitinho. Funciona legal. Ó. Aqui no 3DS. Bonitinho. Ó, pra provar que eu tô jogando aqui mesmo, ó. Tá? Ah. Só que, hoje em dia, quase qualquer outra versão é melhor. Até porque esse jogo parou de atualizar faz uns anos, tá? A versão do 3DS não é mais atualizada como é atualizada os outros Minecraft. Então, fica ok, cara. Eu acho que eu daria uma nota... 7,5 por aí, pra essa versão. Por aí. Bota aí nos comentários o que você achou, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!